Música Caboças aqui no Jardim Satélite de Avenida Caciopéia Volta as aulas tá aí né, então você não pode perder tempo Só que antes de falar de mochila, eu achei muito bacana essa carteira aqui ó Tem várias carteiras aqui, esse aqui é couro gente Vai continuar pagando essa carteira aqui, só 10 reais E pras meninas também viu, olha que bonitinho Pras meninas, olha, 14,90 Baratinho né, mas vamos falar o que interessa Aqui é bolsa, aqui é mochila Olha o Felipe aqui, tudo bem Felipe? Felipe aqui da Caboças em São José, estamos na Avenida Caciopé Felipe volta as aulas que você tem de promoção de mochilas Promoção, mochilas a partir de 19,90 E ó, promoção só aqui hein Pagamento à vista, 19,90 Já ganha um estojo de brinde, não precisa se preocupar com o estojo Olha só que bacana, já economiza no estojo então Já economiza no estojo Legal, e aquelas mochilas com rodinhas? Mochila de rodinha a partir de 49,90 Personagem, sem personagem, executiva, todo modelo a gente tem Então tá garantido, não precisa ficar correndo pra lá e pra cá Caboças tem aqui no satélite, tem no centro também né Tem entre 3 lojas também, tem em Pindamonhangaba Tem onde você precisar na verdade né É verdade, é uma rede que traz pra você a maior variedade aqui da nossa região, tá bom? Aqui em Vineda Caciopé, qual o número? 562, em frente do Mercado Piratininga Qual o seu telefone aqui? 3939-3655 Se precisar temos o e-mail também que é caempresas.com.br E de segunda a sábado? Segunda a sábado, segunda a sexta das 9h18h30 E sábado das 9h18h30 Tá certo, esse é o Felipe aqui da Caboças Não perca tempo, volta às aulas É com a Caboças em São José de São E aí